Se não, se não, não mostrar a imprensa do povo morto. Como presidente da república, eu me sinto até chateado em fazer isso aí. Isso aqui é uma coisa particular minha. Mas como lamentavelmente, lamentavelmente, o senhor Sérgio Moro mostrou o telefone dele, vou mostrar uma parte apenas. O pessoal está vendo aqui? Ministro Moro. Isso daqui, ó. Isso daqui é que foi mostrado nas televisões. Polícia Federal na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. O link do antagonista, tá ok? Embaixo, eu escrevi pra ele. Mais um motivo para a troca. Isso foi uma prova do quê? De interferência minha na Polícia Federal, segundo o senhor Sérgio Moro. Isso aqui é de 23 do mês passado. Agora eu vou trazer pro dia anterior. Presta atenção. Dia anterior. O mesmo link. Porque isso foi no dia anterior. Tá aqui em verde e eu mandei pra ele. Em branco ele mandou pra mim. Ele começa. Isso é fofoca. O Moro diz que isso é fofoca. Porque ele tem informações privilegiadas. Se isso é fofoca, ele diz que esse inquérito que existe no Supremo não tem nome de deputado federal nenhum. E nem de Carlos Bolsonaro. Ele quem diz isso. Eu espero que as televisões mostrem isso hoje à noite. Ele dizendo que o link do dia 22 que eu passei pra ele, dizendo que é fofoca. Eu vou rebater esse item e mais nada. Não, eles vão mostrar. Tem TV que vai mostrar aqui. Tem TV que tá ao vivo. Pegou legal aqui? A imprensa do povo tá ao vivo aqui também. Pegou aqui o Sérgio Moro dizendo que isso é fofoca? O link do antagonista? P.F. Na cola, na cola. Na cola você tava sempre na cola de bandidos, né? No encalço, na cola, perseguindo. Então o antagonista, na sua maldade, ele sempre... E não sei porquê, o antagonista sempre tinha matéria, sempre teve matéria favorável a Sérgio Moro. Deu uma contrária a outra. Não vou acusar de ele ser... De estar passando informações pro antagonista o tempo todo. Passava pra Globo. Pra Globo eu sei que ele passava. Então tá ok? Tá ok? Isso é fofoca? Posso tirar o telefone daqui ou não? Essa é a prova mais forte até o momento quanto a minha pessoa. Ele disse que é fofoca. Aqui não foi eu que disse isso aí. Então é sinal que ele teve acesso ao processo. E disse pra mim que era fofoca. Agora, no dia seguinte, ele já começa a mudar de figura. Tá? Quando eu falo o motivo de mandar embora. Eu quero ler as 10 páginas com atenção. Quem deve me defender deve ser a Advocacia Geral da União. Não vou pagar advogado do cara porque não tenho dinheiro vivo desse salário meu aqui. Eu sei que quase tudo que eu tenho em casa é de graça. Mas eu ganho líquido em torno de 23 mil líquidos por mês. Não dá pra pagar um advogado que já tenha, por exemplo, defendido alguém da Lava Jato. Não dá. Dá o Debreche. Não dá. Nem o Duadelho. Pra mim não dá. Nem o Duadelho. Pra mim não dá. Tá certo? Eu vou lá. Até porque eu não tenho crime. E outra coisa, vou repetir agora educadamente a você. Desculpa aí que eu fui um pouco grosseiro de manhã com uma senhora e um senhor aqui. O Sérgio Moro bate o tempo todo que eu queria trocar o, acho que ainda atual, superintendente do Rio de Janeiro. O senhor assumiu no dia de ontem o novo superintendente, o senhor Alexandre. E o senhor Alexandre tem independência. Eu é que nomeio de acordo com a lei. Eu nomeio ministros e um cargo como esse, o do diretor-geral da Polícia Federal. Ele convidou o superintendente do Rio de Janeiro pra ser executivo aqui em Brasília. Ele vai ser o 02 da Polícia Federal. Como é que pode? Eu tendo restrições ao superintendente do Rio, me acusam de eu ter colocado um deputado agora, um deputado não, um policial federal amigo do Ramagem. E eu posso interferir, né? Tô mandando. Agora mudou a PF. Segundo a imprensa. E ele pega, estaria convidando um desafeto meu pra ser o 02. Tá vendo que não tem cabimento nessa narrativa, não só do Sérgio Moro, bem como parte da imprensa que o tempo todo força a barra, como quisesse ter acesso a relatórios de inquéritos. E digo mais, nem eu, nem meus filhos respondem qualquer processo junto à Polícia Federal. Ou melhor dizendo, nem eu, nem meus filhos estão em curso, estão sendo investigados pela Polícia Federal. O tempo todo que eu quero interferir pra proteger filho. Eles não estão sendo investigados. Isso é muito fácil saber. Isso não é ter acesso a informação privilegiada, é só saber seu inquérito. E se tiver, tá escrito se é a segreda de justiça ou não. Zero. É mentira em cima de mentira. Eu lamento uma pessoa como o Sr. Sérgio Moro, o passado que ele teve, importantíssimo na República do Brasil. Caçando aí bandidos, corruptos. Digo mais, o Sr. Sérgio Moro andou falando também que eu obstruí, de certa forma, né, a questão da Lava Jato. Pessoal, a Lava Jato sofreu um baque porque nós não indicamos ninguém para estatais atendendo partidos políticos. Me massacro agora que eu estou conversando com deputados em troca de cargos. Me aponte o cargo mudado em Diário Oficial da União. Levante os cargos do governo e veja quais poderiam ter sido indicados por algum político. Digo que alguns foram indicados por polícia. Eu não tenho como preencher 30 mil cargos. Não tenho acesso. Os ministros que... 99% é isso que indicam. Eu não tenho como preencher 30 mil cargos. 100 mil cargos. Obrigado.